Você sabe o quanto eu tô inspirado pra poder abrir cartas de Pokémon? Já achei altos cards raros, estou atrás do meu Charizard ultra raro, tá sendo bem difícil. Mas hoje, junto com o Renaldinho, eu vou abrir mais pacotes de Pokémon. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e rumo a 3 milhões de inscritos. Eu estou extremamente viciado em Pokémon, galera. Ainda comprei mais dois pacotinhos aqui da nova coleção. Olha só como é que isso aqui é bonito, cara. Eu tô de cara, mano. Meu Deus do céu. Será que eu vou tirar uma figurinha ultra rara aqui, Renaldo? Você tem sorte, mano? Eu costumo dizer que eu tenho bastante sorte. Você tem sorte mesmo? Ah, eu já tirei nem uma lendária, eu já tirei tudo que é figurinha lendária. Ah, mas de Pokémon eu acho que você nunca tirou, cara. Ah, eu nunca tirei porque eu não abri, mas eu tô até com a minha caixa ali que você fez eu comprar. É verdade, é verdade. Eu fiz eu gastar 500 pontos com uma caixa de Pokémon que eu até hoje não gravei. Galera, tá lacrado, velho, a caixa de Pokémon. A gente abriu no vídeo, né, uns dias atrás aí, rapaziada, Pokémon da caixa do Mewtwo. Vou abrir. Nossa, mano, eu acho que tem que... Nossa, meu Deus, eu não vi isso aqui, cara. Se quiser quebrar minhas coisas, me fala. Meu Deus, mano. Caraca, pera aí, deixa eu arrumar isso aqui, galera. Pera aí. Você vai abrir um live, né? Tô pensando em abrir um live, vídeo. Tô pensando em como abrir, mas que eu vou abrir um bora, eu vou abrir. Justo, vamos ver, galera. Mas, ó, se vocês não acompanharam meus últimos vídeos... O Renaldo, com certeza, não acompanha. Não, eu não vi o vídeo inteiro, mas o que acontece? Eu sei que você tá abrindo os pacotes de Pokémon, tá em busca do Charizard mais raro do mundo. Aê, garoto. Entendeu? Só que eu lanço é o seguinte, Pedro. Figurinha de Pokémon, cara, tem figurinha que vale um milhão de reais. Vale, mano. Vale mesmo. A própria do Charizard. É do Charizard mesmo, que vale caro pra caramba. E eu posso tirar ela aí nesse pacotinho, tipo? Ué, pode ser que sim. Pode ser que sim, sim. Mas deixa eu te mostrar aqui que eu tenho algumas aqui, ó. Nossa, tá até tudo caído. Essas aqui são algumas raras que eu tenho. Tem outra rara aí também, entendeu? Ô, Biel, você tem que comprar uma pastazinha pra você colocar isso aqui, mano. Pois é, eu criei uma pasta igual aquela ali. Por isso que eu até te peguei um tempo pra isso naquela hora. Pô, você tem que comprar. Porque as figurinhas só aqui, mano, tem uma chance grande, velho, de ir, sei lá, mano. De quê? Olha que a beiradinha delas tá pra fora. Mano, isso aqui vale dinheiro sem conservar bem as suas cartas, Biel. É, mano, tem que tomar cuidado com isso aí. Nossa, pelo amor de Deus, galera. Mas, enfim, eu quero muito abrir. Eu tenho dois pacotinhos aqui, porque, na real, eu tenho mais uma caixa pra poder abrir um vídeo pra vocês. E vocês estão gostando muito de vídeos de Pokémon. Então, se vocês querem mais vídeos, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Vamos abrir esses pacotinhos aqui. Eu vou até deixar o Reinaldo escolher um. Reinaldo, você pode escolher uma dessas duas aqui. Não, não vou te dar, não. Você vai abrir. Se der azar, você pode ficar. Se der sorte, você me dá. Tá, vai. Entendeu? Escolhe um pra poder abrir. Tá, deixa eu abrir. É assim que abre. É assim? Eu acho que é assim que abre. Eu nunca abri esse pacotinho. É diferente, né? Caraca, mano, pacotinho. É, mano. Isso aqui é muito da hora, hein, cara? Essa Rainbow aqui. Eu estou apaixonado. Vem vários pacotinhos, Reinaldo. Tá vendo? Caraca, mano. Tá grosso a parada. Só vem um. Só veio um. Oxi, eu achei que viu um monte, mano. É que eu comprei o pack que viu um monte. Só veio um. Você abriu e viu vários em um desse aí. É. Nossa, veio um, mano. Que triste, cara. Mas é que às vezes vai vir com várias cartas. Você não sabe. Pois é, a gente não sabe, mano. Vamos ver aí. Vamos abrir aí e vamos ver. Olha o tanto de cartas que veio aqui. Olha o grossor. Nossa, veio umas 10 cartas. Tipo assim, veio pouco negócio, mas veio muita carta. Vieram umas 10 cartas. E ó, e essa carta que eu acabei de tirar? É, isso aí apareceu para os inscritos. Pode mostrar atrás. Isso é o quê? É o código do Pokémon Go. Os inscritos e inscritos podem pegar o código. É, tem como eles jogarem online. Eles ganham algumas coisas. Eu vou poder jogar tudo online, entendeu? Vem algumas coisinhas dentro aí. Primeira carta, Tinamo. Isso aqui é rara, meu. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é rara. Aqui embaixo, mostra, tá vendo que tem uma bolinha? A bolinha significa comum. Ou seja, é uma carta comum. Tá. Tirei aqui o Sidote. Deixa eu ver. Bolinha? É uma bolinha, então é uma carta comum também. Olha, é o Rossi. Mas é bolinha também. A bolinha? Ixi, então é uma carta comum também, Renaldão. Você não tá dando sorte não, viu, cara? Meditite. Meditite? É, acho que é medite. Bolinha também. Mediro, alguma coisa assim. Deixa eu ver essa carta. Meditite, acho que é isso. Eu tenho como uma outra bolinha ali. Eu tenho muito azar, cara. Nossa, mano. Mas olha, é só namoradinhos. São xelos. É, xelos. Acho que é isso que fala. Eita! Brilhando. Isso é uma carta holográfica. Coisas que brilham e pegam. Exatamente. Essa é uma carta holográfica. Olha que da hora. É um triângulo que tá aqui. É um triângulo? É um triângulo. Na verdade, acho que isso é um losango. Isso é uma carta incomum. E ela é muito rara? É ok. É um nível de raridade ok. Ela é incomum. Entendeu? As que são muito raras tem uma estrelinha. Tá, o que é incomum é? É raro. Não, isso é incomum. Não é. O que é incomum não é? Não é raro. Não é comum. É, e também não é raro. Enfim. A próxima. Estrela. 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 Esse é raro. Estrela. Olha a estrela. Essa é uma carta rara. É uma carta rara, Naldão. Caraca, mano. Mó chifrudo. Caraca. Não, mano. Mó chifrão, velho. Você tá louco, tio. E 130 de HP que ele tem. Olha, dá hora, mano. É raro. É raro. É raro. Tem mais alguma coisa de bom aí? Será? Olha mais abaixo aí. É uma carta de energia, cara. Isso aí não é nada. É uma carta de energia. Eita. Ridon. É um ridon. Ele é o quê? Ele é comum, incomum? Ele é losanguzo, hein? Ele é incomum. Comala. Este, essa carta aí, ela é incomum. Mas, deixa eu ver. Ela tem uma raridade. Não, acho que não. Ela não é holográfica. Ela é uma carta comum, Naldão. Acho que você não tá dando muita sorte. Tirei uma coisa boa agora. O quê que você tirou? Não quero te mostrar. O quê? Sério? Não quero te mostrar. Deixa eu ver. Eita. Incomum, Naldão. Achei que era raro, alguma coisa assim. Ah, Bia, mas você também tá muito exigente. Caraca, eu tiro uma brilhante aqui pra você, mano. Ficar felizão. Que louco do Brasil. Louco do Brasil. Tá, mas deixa eu abrir esse outro pacote aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Eu não abri nenhuma até agora. Você me abriu um foguimão, cara. Eu nunca abro. Nossa, eu só queria abrir um, cara. Nossa, mano. É um cara egoísta, velho. Lost Origin. Isso aqui, Naldão. Eu vou te ensinar como é que abre pacote de Pokémon. É, pois é. Entendeu? Aqui, ó. Você é egoísta. Cheio, tá bom. Eu vou te ensinar a abrir pra você abrir depois na sua live, tá bom? Porque você abriu assim, aqui, ó. Olha só o que você faz aqui, ó. Tá vendo que você pega aqui, ó. Puxou. Puxou, né? Sim. Ó, você vem com o dedo aqui, ó. Você abre igual um chip. Você abre igual um chip. Igual um chip, cara. Aqui pros inscritos. Calma, 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 calma. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera. Aqui, ó. Calma. Calma, tá focado, tá focado. Aqui pros inscritos. Pera, pera, pera que eu vou só... Ah! Que aí eu roubo antes de você postar, entendeu? Entendi. Sai um seal, zorua, clefairy. Que bonitinha, clefairy. Nossa, da hora, mano. Mas não é holográfico, não. O cara tirou um rabanete, cara. Você tá tirando, né, Renato? Rabanete, mano. Pô, parece um rabanete, mano. E aí, o resto? Como é isso que tem? Parece um rabanetezinho. Na moral. Rabanete zool. Tá no meio da plantação aqui. Aham. Tá passando aí. Mas esse aqui parece ser bom, mano. Olha. Que tum, calingudo, mano. Nossa, ali que tum, velho. Caraca! Holográfica, tá vendo? Holográfica, mano. Ela é incomum. Será que dá pra montar um deck só assim, só com brilhante? Dá, mano. Dá, olha aqui. Tanto é que essas aqui, ó. Essas aqui são todas raras. E se você observar, são brilhantes aqui. E essa Rainbow aqui, ela é mais do que rara? É, mano. Ela é uma rara secreta. Tanto que a numeração dela, se você reparar aqui, ó. Deixa eu ensinar, olha aqui, ó. Aqui embaixo a numeração dela. Vê se tem alguma coisa de errado aí. É um 210 de 203? Tá certo ou tá errado isso aí? Não tô entendendo. Tá errado, mano. É o número 210 de 203? É mais do que a própria coleção tem. Exatamente. É uma coleção rara, escondida. Então, e quantos? Você sabe quantos que são a mais escondida? Pois é, na verdade, eu não sei. Porque, basicamente, tipo assim, a numeração das comuns, olha aí pra você ver. É, não, mas é porque se é 210 de 203, provavelmente tem a 209, 208. Mas, mano, o 203 vem depois. Ou seja, é tipo limite, tá ligado? Só existem 203 cartas. Se é 210? Então, tem a 209. É porque provavelmente tem. Só que ela é secreta. É uma carta secreta que chama. Caraca, mano. Que loucura, velho. Não é? Eu quero ela pra mim. Ué, eu te vendo, cara. 10 a 1? 10 a 1. Além dessa brilhante... Olha, eu tirei aqui o Gary do Bob Esponja. Mag Cargo. Caraca, que da hora. Que da hora? Nossa, eu curti demais esse também. Opa! A carta de um dia não tem valor nenhum. Aqui não tem, não tem pra você que não sabe usar, velho. Isso sim, não tem valor nenhum, cara. Eu tirei um milhão dessas. Nossa, uma carta training. Isso é o quê? Uma carta pro treinador. E essa aí? Isso é um pokémon. E essa aqui? Você não tá vendo nem as unidades. Tô vendo, mano. Que é um losangulozinho. É um empom. Empom. É isso que é isso. Acho que é esse o nome. O seu? É, esse já foi. Esse é o começo. Ah, Biel. É isso. Não gostou? A gente não deu sorte, galera. A gente não deu sorte nesse pacote. Guardei minhas cartinhas aqui, galera. É, eu quero que você abra aquela... Oxi, ficou pra fora aí, nada. Não, é que essa aqui vai ser pra mim. O quê? Você não vai pegar minha carta pra você. É comum, coisa boba. É porque, tipo assim, você não quer me dar, então, tipo assim, eu vou lá. E eu vou te ajudar a abrir. Obviamente que não. Obviamente. Eu precisei servir só abrir e te dar sorte. Então, meu pagamento é a carta. Obviamente que não, dá aqui. Me dá a carta. Oxi, você vai ficar com a minha carta. Não, escuta. Eu que comprei... Você não vai dar uma carta pro seu amigo? Mano, por que que eu te daria a minha carta? Você tem um pacote fechado ali. Mas essa é minha... Uma cartinha, Biel, a minha... Mano, olha a cartinha que Biel tá querendo amarrar. Não, não, dá aqui. Não, não, me dá, me dá, me dá, me dá. Você não fez isso. Você não fez isso. Reinaldo! Você rasgou a carta que ia ficar pra mim, Biel. Mano, você rasgou a minha carta. Não, não rasgou. Eu tentei puxá-la para a minha direção. Você rasgou minha carta. Eu puxei para a minha direção. Mano, o Reinaldo rasgou minha carta, galera. Eu não acredito. Minha carta novinha, eu acabei de abrir, Reinaldo. Agora pode ficar com ela. Agora eu não quero mais também, Biel. O quê? Ah, porque você rasgou. Agora eu quero a sua box. Eu vou pegar a sua box. Eu vou pegar aqui, ó. Reinaldo, olha só. Você pode até pegar lá na sua box. Tem muitos pacotes. Não sei se você sabe. Tem um monte de pacotinho aqui. Aqui, se você encostar nas coisas que é meu, eu vou encostar nas coisas que são suas. Então devolve que eu não encosto. Não! Você lambeu, cara. Ah, mano. Vou até encerrar esse vídeo, galera. Eu vou encerrar, mano. Tchau, Reinaldo. Eu não estou cansado. E, gente, se vocês quiserem mais vídeos de Pokémon, esse vídeo aqui era só para poder abrir, mas acabou rasgando. Ia ter mais coisas no vídeo e acabou porque não teve mais nada. Foi sua culpa. Você não quis dar. Você teve um... Você foi um péssimo amigo. Nem pode dar uma cartinha para o seu amigo, aí. Meu Deus de Deus. Vou fazer o Reinaldo abrir aquele box depois, viu, galera? É isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e falou.